E aí galera, beleza? Tudo legal? Hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar o erro de atolamento de papel da impressora Xerox Phaser O modelo que apresentou o problema comigo é a 3040 Que problema é esse? Quando você pede para imprimir uma cópia de algum documento acima de 3 folhas Ele dá como se o papel estivesse atolado Ele imprime 3 folhas, para e acende o LED laranja Então sempre que acontecer isso Na Phaser é sinal que a configuração do papel está errada Como padrão, quando você instala o CD da Phaser Ele instala o papel no tamanho, a configuração carta Sendo que nós, pelo menos a maioria de nós, usamos o papel A4 Então como solucionar isso? Esse erro Clique no botão iniciar Vá no dispositivos e impressoras, para gerenciar a configuração da sua impressora Você vai encontrar a Xerox Phaser 3040 Clique com o botão direito, vá em preferências de impressão A caixa de diálogo será aberta, personalizada com o software da Xerox A minha já está no A4, está vendo? Mas ela vem como padrão no carta, ela vem assim Então toda vez que você vai imprimir, imprime 3 folhas Dá aquele erro, acende o LED laranja e não imprime mais E se você resetar a impressora, ele volta a imprimir apenas 3 páginas Então selecione o papel A4 Clique em aplicar, ok E pode fazer os testes aí que tudo vai estar normal Agora sim, hein? Valeu! Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aí, ajuda a gente, divulga Tá bom? Visite o nosso blog Abraços!